Olá pessoal, sejam muito vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais, desculpe a minha voz, mas é que eu estou muito constipada, mas eu tenho que gravar este vídeo porque senão vão ficar sem vídeo para a semana, portanto, desculpem pela minha voz. Depois, agora que eu tenho a câmera e que tenho o tripé, que estou a encontrar muitos mais cenários, mas tipo, muito mais. Portanto, uma pausa para este lado do quarto que vocês nunca viram, que ainda não está completamente decorada aqui, ou cómoda, mas vai estar em breve. Mas eu estou muito feliz por conseguir gravar em pé, e com outros cenários que não são sempre a minha cama, ou o meu cortinato, que era o que aparecia sempre, agora consigo encontrar outros cenários com o tripé. Mas o vídeo de hoje é sobre o que vocês podem ver ali no cantinho do educador, que são o quê? São pincéis. Eu hoje ia-vos falar como é que eu lavo os meus pincéis, porque eu também vou ser muito sincera com vocês. Eu não lavo os pincéis todas as semanas, como dizem que é para lavar, nem de 15 em 15 dias, mas eu tento no mínimo lavar de 1 em 1, em 1 mês. Portanto, eu vou-vos mostrar como é que eu lavo os meus pincéis, sem grande segredo. Portanto, bora para o vídeo. Então, a primeira coisa que eu faço, tanto para pincéis como para esponjas, é deixá-las de molho numa espécie de um taparoeira, algum recipiente, com água morna. Eu não ponho água quente, mas água morna. Com um pouco de sabão, sabonete, gel de banho, uma coisa suave, mas que vai tirando ali os resíduos que estão nos pincéis e nas esponjas. E eu deixo ali de molho mais ou menos meia hora, mais ou menos assim, até eu ver que aquilo já começou a sair ali a base dos pincéis e assim. Depois, só para as esponjas, o que é que eu faço? Eu abro a torneira e debaixo de água começo a apertar várias vezes as esponjas, porque aquilo fica com muito sabão lá dentro e o sabão vai saindo e às vezes eu coloco mais sabão quando vejo que ainda tem base e continuo aquele processo ali debaixo de água, até eu ver que já não sai nem mais sabão, nem mais qualquer tipo de base, corrector, nada que seja ali dentro. Portanto, quando eu vi que a esponja está completamente... não é limpa por fora porque ficam sempre uns resíduos nas esponjas porque nunca dá para limpar perfeitamente, mas quando eu vejo que já não está a sair mais base, eu paro. Quanto aos pincéis, eu utilizo uma coisa que desde que eu comprei que me tem dado muita ajuda, que é este limpador... não me estou a lembrar do nome, mas basicamente é este utensílio aqui para lavar pincéis. Ele é da Primark e ele é muito bom. Eu lembro-me que ele foi super barato. Eu nem estava com o intuito de comprar, a minha mãe até disse olha, mas não estávamos a precisar de alguma coisa para levar os pincéis? Ah, sim, mas eu lavo mesmo ali à mão e isto fez muita diferença. Isto, se não me engano, foi 2€ e estas saliências que eles têm aqui ajudam muito a levar os pincéis. Então, o que é que eu faço? Como os pincéis já estão molhados, eu abro a torneira, isto um bocadinho, meto um pouco de sabão e venho com os pincéis a esfregar aqui suavemente, por amor de Deus, não comecem ali a esfregar os pincéis quanto toda a vossa força, porque os pincéis são uma coisa sensível e também não ponha os pincéis assim de cabeça para cima com a água a entrar porque assim a água vai entrar para a cola e há muito mais probabilidades das cerdas se começarem a descolar. e depois eu continuo ali a esfregar. a esfregar os pincéis, na boa, não sei o quê, quando eu vejo que naquele pincel já não está a sair mais base, quer dizer que o pincel está limpo. Depois eu passo por água sem qualquer sabão, que é para sair, não é a espuma. E depois, o que é que eu faço? Eu meto os pincéis em pé, encostados à parede ou a algum sítio, numa toalha que é na primeira hora, que é para eles irem escorrendo a água toda que têm naquela zona mais em baixo, que é que custa mais a secar e eles ficam ali em pé na toalha durante mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Depois dessa hora e meia, o que é que eu faço? Eu pego uns pincéis, deito-os numa toalha, porque ali em pé eles só estão a incomodar, deito-os numa toalha e meto em qualquer sítio. Não meto muito ao sol, mas vem-te à claridade, eu não gosto muito de deixar diretamente ao sol, mas para eles secarem e no dia a seguir eles já estão prontos para usar. Mesmo deitados numa toalha, eles secam perfeitamente bem. As esponjinhas é a mesma coisa, quando eu acabo de as lavar eu coloco numa toalha e... Ótimo! Pronto pessoal, foi este o vídeo, foi um vídeo pequenininho, assim simples, só a explicar como é que eu lavo os meus pincéis. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso mega like. Desejo-vos comentar o que acharam, como é que vocês lavo os vossos pincéis, se tem alguma dica que eu não disse aqui, que vocês gostam muito. Deem ideias para novos vídeos, vídeos agora de outono, de halloween, coisas que vocês queiram ver. O frio nunca mais chega, neste momento eu estou a gravar e estou a morrer de calor e estou de t-shirt. Estou mesmo com muito calor, a sério, estão trinta e tal graus lá fora neste momento, dia 8 de agosto, ou seja, está muito calor. Agora, eu quero muito que o outono venha, portanto vamos pedir para o outono vir. Ah, eu quero usar a roupa nova, eu quero começar a fazer vídeos de outono. Mas pronto, já sabem, se gostaram deixem o vosso like, digam-me no comentário de agachar, e se estão novos aqui no canal não se esqueçam de subscrever e ativar o sininho para ficar a par de todos os novos vídeos. Se queres ver um bocadinho mais da minha vida no dia a dia, sem ser nos vlogs ao fim de semana, segue-me no Insta, porque eu estou lá sempre no Insta Stories a falar de tudo, a mostrar-vos tudo o que está a acontecer. Portanto, se quiserem ver o meu dia a dia, é só seguirem-me no Insta, que está a aparecer aqui de lá. E na caixa de descrição estão várias informações que vocês me perguntam sempre. A câmara que eu gravo, a minha idade, as minhas redes sociais, está tudo aqui na caixa de descrição. Portanto, vão lá ver se vêm alguma dúvida. Um grande beijinho e até à próxima. Um grande beijinho e até à próxima.